Esse foi o dia que quase morremos tentando fazer um surf com balões nas ondas aqui do Beach Park Enchimos na boca quase 500 balões e veja que quase deu errado no começo Porque o vento não deixava a gente continuar o trabalho Bem nesse momento o guarda começou a desconfiar que tinha alguma coisa de errado ali Porque tinha muito turista e outra, os balões estavam voando pra cima da galera Então o guarda chegou e botou treta hein O guarda perguntou o que a gente estava fazendo, porque nós estávamos enchendo balões ali em frente ao Beach Park E eu peguei e falei, não, a gente está gravando um vídeo, mas a gente não vai atrapalhar ninguém aqui, beleza? Ele falou que se a gente não saísse dali, ele iria chamar a polícia e a segurança central Eu falei, não precisa, a gente já está saindo daqui Foi bem na hora que a gente concluiu, encheu todos os balões e fomos direto pro mar Se liga no que vai acontecer galera, eu não acredito que a gente fez isso Na verdade quem se lascou com tudo isso foi eu, se liga Essa onda aí quando veio com tudo, ela me jogou com uma distância de 10 metros E se liga no que aconteceu, os balões começaram a voar E tipo, mano, foi tudo por água abaixo, vocês não tem noção Mas foi muito divertido, apesar da gente ter sido quase preso, a gente foi quase preso nesse dia Se liga aí, esses são os meus amigos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa um like, comenta aqui embaixo Queremos mais desafios E se você ainda não é inscrito lá no meu canal, já se inscreve e deixa aquele like E se inscreve e deixa aquele like O que é isso?